O DJ Fresh Ela encostou, endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pedem de boca, pedem de boca, pedem de boca Pedem de boca, pedem de boca, pedem de boca Pedem de boca, pedem de boca Dá uma gris do GD Caralho Caralho Pim-pireré-ca-pi Pim-pireré-ca-pi Sentado Sentado Baixada que ela vê sentado 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 Baixada que ela vê sentado Dizem Sentado Ela encostou e endureceu pelo tamanho É de boca, é de boca, é de boca É de boca, é de boca, é de boca E hoje eu quero que se funda, funda, funda Que se funda, 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 funda Que se funda